Todos eu acho difícil de gravar, mas esse misericórdia. Chegou o momento, eu não quero ficar aqui lambendo ferida, mas eu quero contar daquilo que o senhor fez comigo, porque o senhor é um bom pai, que esse vídeo chegue a pessoas que estão desesperadas, desamparadas, achando que é o fim. Eu sei que é uma sensação ruim, né, mas glória a Deus, porque eu passei por tudo isso, porque hoje eu posso falar igual o Jó, antes eu te conhecia só de ouvir falar, só que hoje os meus olhos te veem, pai. Eu te amo, eu te amo muito e muito obrigada por me amar, quando nem eu mesma me amava, senhor. Caramba, meu Deus do céu. E esse vídeo aqui é difícil de gravar, gente, misericórdia. Ano passado eu passei por um término de namoro, isso mesmo, uma coisa que eu pensei que eu nunca fosse passar na minha vida. Eu sempre cresci numa bolha da família perfeita, que tudo é perfeito, porque eu sempre fui privada de muitas coisas. Então, aqueles testemunhos que você vê as pessoas contando, tipo assim, nossa, eu me envolvi com droga, me envolvi com bebida, me envolvi com falsidade. Eu nunca tive esse testemunho pra contar, entendeu, de uma pessoa que era rebelde, porque eu sempre fui nascida e criada em lar cristão, não me desviei. Claro que eu tive momentos, tipo assim, não tão próximas de Deus, né, mas assim, indiferentes, mas eu não fiz loucuras nesse tempo. Igual algumas pessoas contam, né, nos testemunhos, eu falava, nossa, não tem um testemunho pra contar. Aí eu orando por testemunho e tchanam, apareceu. Sempre fui, assim, da igreja, fofinha, aquela que gosta de ler bíblia, educadinha, que filha nota 10 e tal. Nunca tive dificuldade na escola, então, padrãozão, sabe? Desde novinha eu comecei a namorar, só que esse meu namoro, eu fiquei bastante tempo, 5 anos, muita coisa. Eu achava que ia ser pra sempre. Eu falava, nossa, meu namorado de adolescência, ai que fofo, nós vamos casar e ter uma família. Entre parênteses, Deus me livre. Hoje eu vejo como Deus foi bom comigo. Eu tava nesse processo, assim, ano passado, achando que era o menino da minha vida, que era aquilo que Deus tinha pra mim, só que não. Sabe quando você vai em conferência, quando você vai em algum culto e você pede assim pra Deus, Deus, fala comigo, o que o senhor tem pra essa temporada, o que o senhor quer que eu faça? E Deus sempre falando do namoro, né, cara? Acho que esse namoro aí não tá legal. E eu, Deus, o que é isso? É coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça, isso aí não é Deus falando não. Ai, Larissa, mas o relacionamento era ruim? Pra mim, não, pra mim tava tudo bem, tava tudo bem. Só que era julgo desigual, né? Apenas isso. Um pequeno detalhe. E eu falo, não, não, não. Nossa, é muito de Deus, somos muito espirituais e tal. E Deus querendo meu Isaac e o Largarado. Aí eu fiz uma oração, falei, Deus, eu não consigo. Não consigo. Todas as vezes que eu tentei acabar com isso, cara, eu não consegui. Eu tava muito presa, era uma coisa assim que eu idolatrava real oficial, eu tava muito presa. Aí eu fiz uma oração, falei, Deus, que seja ele então, né? Que acabe com tudo. Que não seja eu. E aí, uma semana, tava tudo bem pra mim, tipo, tava tudo ok. Aí, ele quis conversar. A gente conversou. E depois dessa conversa, a gente não tava mais junto. Só que eu demorei pra assimilar isso, né? Não foi uma vez que a gente conversou, foram várias vezes, assim, em dias diferentes. Até eu entender. E foi muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu não sei como as pessoas passam por esse processo, assim, bem, né? E eu, não, não é isso. Vai ser só um tempo, eu na minha cabeça. Vai ser só um tempo pra ele se aproximar de Deus. Depois a gente volta. Ele é tudo que eu sempre sonhei. Ai, que querido. E eu sofria muito. Eu sofria muito, 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 muito. Nessa época, né? Que eu terminei. Mano, terminei um relacionamento de cinco anos que eu achava que era pra minha vida toda. Então, tudo me constrangia, né? E nesse tempo, cara, eu me senti muito rejeitada. Eu tinha, eu tinha e tenho, né? Muitas pessoas que eu amo. Eu me aproximei muito dos meus pais, muito da minha irmã, muito de novas pessoas. E eu me sentia muito rejeitada. Falava, nossa, porque era uma pessoa que eu gostava, né? E eu achava que era um exemplo de homem. Só que, não, era menino mesmo. Não via graça em nada. Parecia que era o meu fim mesmo. E eu orando o tempo todo, Deus, me afasta de tudo que me afasta do Senhor. Tira de mim tudo aquilo que me tira do Senhor, sabe? Essa oração sempre, quando aconteceu o término, eu fiquei, caraca. Só que, graças a Deus, em nenhum momento eu questionei, né? Eu falei, nossa, Deus, o Senhor não me ama? Em todo momento eu tava assim, Deus, eu sei que isso é a resposta de oração. Eu creio que é a resposta de oração. Então, me sustenta. Me sustenta. E foi muito difícil. E nesse período, eu fiz uma oração, né? Eu até cheguei a postar. Eu sou uma pessoa muito feliz, muito alegre. Qualquer coisa eu tô rindo, eu sou muito fácil de rir. E nesse período, quando eu... Pra rir, doía, sabe? Eu não conseguia rir, assim. Doía, eu ficava assim. Tristinha. E a oração foi a seguinte. Oi, Deus. Parece que eu não vou aguentar. Meu coração tá apertado, meu peito tá doendo e a minha respiração tá acelerada. Tem sido muito difícil. Eu sinto saudade do passado, tenho medo do futuro e não tô conseguindo viver o presente. Pai, o Senhor acalmou tempestades e com certeza pode acalmar o meu coração. Eu sei que quando eu me apresento fraca, o Senhor me torna mais forte. Mas por que tem que doer tanto? E eu queria arrancar tudo isso do meu coração agora. Essa sensação de sufocamento, essa solidão e essa escuridão. Mas a semente também se sente assim, quando ela tá plantada debaixo da terra, sufocada, sozinha e no escuro. Me faz entender que é só um processo. Que não é o fim. Que eu não tô enterrada, eu tô plantada. Antes de florescer na primavera, tem um inverno. Então me ajuda a prevalecer. Me aquece, Deus. Eu não quero ser fraca e ansiosa quando o Senhor me chama pra ser forte e corajosa. É difícil, mas nada é impossível pro meu Deus. Eu amo essa oração. Deus respondeu cada linha dela. Nesse tempo eu comecei a me entregar em tudo, sabe? Eu me aproximei muito dos meus pais. Na igreja eu me aprofundei. Ali na mídia. Então qualquer buraco de escala que tinha eu me enfiava. Engolir bíblia, engolir pregação, engolir livro. E não querendo voltar pro lugar de onde Deus tinha me tirado, sabe? O versículo que eu sempre lia, sempre quando bati ali aquela saudade, eu lia esse versículo. Que é lá em Isaías 43. Que diz assim. Esqueçam o que aconteceu. Não fiquem lembrando das velhas histórias. Fiquem atentos, não se distraiam. Vou fazer uma coisa diferente. E está pra acontecer. Não estão percebendo? Estou abrindo uma estrada através do deserto. E fazendo correr rios em terras devastadas. Amém. Hoje eu entendo completamente o porquê eu passei por isso. E assim, glória a Deus. Me tirou de um lugar de apatia. E me colocou num lugar de total paixão pela presença e pela palavra de Deus. Porque hoje eu sei que é Ele. Hoje eu sei que vem de Deus o amor que não tem fim. O amor que não falha. O amor que não muda. O amor que me ama muito, muito, muito. E que me amou quando nem eu mesma me amava. Quando eu priorizava outras pessoas do que a mim. Se você está passando por um momento assim. Se você está com saudade. Se você fica questionando, né? Cara, por que comigo? Parecia ser tão lindo. Eu estou aqui pra te falar que os planos de Deus são maiores e são melhores. E Ele faz infinitamente mais. Infinitamente mais. Deus é fiel. Deus é muito fiel. Muito fiel. Ele é a própria fidelidade. E vale a pena confiar nele. Você deve estar confusa, né? Perdida. Falando, ai Deus. Acontece com... Só acontece isso comigo. E você olha pro Instagram e só vê casal feliz. Mas hoje eu estou aqui pra te falar, cara. Confia em Deus. Tá doendo? Entrega pra Deus a sua dor. Entrega. Adora Ele mesmo doendo. Nossa, meu coração fisgava, gente. Fisgava. E eu, Deus. Eu te amo. Deus, muito obrigada por isso. Deus, obrigada. É um privilégio estar passando por isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Não desperdice esse tempo não. Corre pra Ele. Se joga. Se lança aos pés dEle. Escreva orações. Eu tenho muitas orações nesse período. Escritas. O melhor abraço é o de Jesus. Não tem essa. O melhor abraço é o de Jesus. Ai, mas Ele era do jeito que eu queria. Era nada. Nem li a Bíblia. Nem li a Bíblia. Como que Ele ia te amar? Como Deus ama a igreja? E, cara, é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E eu estou muito feliz. Eu tenho vivido coisas grandiosas em Deus. E eu estou aqui pra ser essa amiga pra você. Pra te falar que, cara, não desiste. Vale a pena estar no centro da vontade de Deus. Vale a pena fazer o que Deus quer. Muitas coisas são da permissão de Deus, né? E não da vontade. E a minha oração é que você viva a vontade de Deus. Eu sei que a gente pode forçar e tal pra viver a permissão. Mas, cara, viver a vontade de Deus não tem preço. E eu me aproximei de muitas amigas. Eu sempre olhei por amigas. Só que eu preferia ficar com ele do que sair com as meninas. Então, eu me aproximei de muitas amigas. Eu realmente mudei. Mudei. Apareci. Tchanã. Eu apareci. E estou muito feliz. Muito feliz. E quando a gente coloca os nossos olhos em Deus, né? Igual o Mãe Mateus 6,33 fala aqui. E busquei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando eu tirei o meu olho dessa minha solidão, dessa minha tristeza, Deus foi acrescentando. Hoje, já tem um ano, né? Que isso aconteceu. Um ano e pouquinho. Hoje, eu queria estar aí te abraçando. Você que está passando por um momento como esse. Quero te falar que vai passar. Vai passar. Confio em Deus. Continua-se alicerçando nele. Que vai passar. E vai ser muito bom. Só chega na Terra Prometida quem passa pelo deserto. E estou para te falar que a Terra Prometida é chique, tá? É um negócio diferenciado. Então, aguenta firme. Show? Um beijo. Jesus te ama muito. Muito, muito, muito. O amor dele não falha. O amor dele não muda. E ele quer te valorizar. Show? Um beijo.